E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês a nossa primeira gameplay do novo Critical Ops, né, o Critical Ops Reloader, tá? Trazendo pra vocês na descrição do download, porém confere o game aí pra vocês verem. Pra quem curte, né, já a franquia aí do Critical vai se amarrar no game, tá, porque adicionaram várias coisas novas aí. É uma versão chinesa que eles criaram aí em comemoração a alguma coisa do game, tá ligado? Então galera, vou deixar o download na descrição, se puder deixar o like pra fortalecer eu agradeço de coração, tá? Compartilha o vídeo e também se inscreva no canal pra você receber novidades do mundo mobile. Tudo que é novidade você encontra aqui em primeira mão. Belezura pessoal, bora lá. Bom, confesso pra vocês que eu joguei bem pouquíssimo mesmo o Critical Ops, tá? Então eu não manjo muito, ele é meio CS, né, é um jogo rápido e tal, tem que ter um pouco de habilidade. E aqui já tem um cara, opa, já foi. Eu sei que os caras atiram agachado, né? Bom, não deu muito certo não, beleza. Então galera, como tá falando pra vocês, é um cara aqui. Eita porra. Sniper? Então, galera, como tá falando pra vocês, é o seguinte, o jogo, ele saiu ontem, tá? Ele tá praticamente idêntico ao original, só que adicionaram o chat de voz no jogo, pelo menos que eu entendi. E também, galera, adicionaram o chat de texto, tá ligado? No menu principal, não sei se no original tem. Se alguém sabe que joga aí, comente aí pra mim saber, beleza galera? Então adicionaram essas coisas aí novas. De resto, aparentemente tá igual. Tá? O pouco que eu joguei, dá pra ver que tá um pouco igual mesmo. Eu acho que não é boot essa galera aqui, porque eu tô apanhando muito pra eles, né mano? Então eu acho que não é boot. Ah, moleque, aqui é nóis. Comente aí, pessoal, se vocês conheciam. Ah, mano, aqui tá demais também, né? Caraca, velho. Pode ser boot sim, mano. Não é possível, todo mundo grudado no outro aí também. Apesar que eu levei um tiro de sniper ali que é fora do comum, né? É, eu acho que é boot. Eu não sou tão bom assim não, galera. Beleza, vamos conferir aqui. O primeiro, a partida, galera, ela é como se fosse obrigatória. Que a gente entrou agora no game, eu fiz tutorial inicial, né, de treino e tal. E agora eu fui pra primeira partida, talvez seja boot mesmo. Tá, galera? Como vocês estão percebendo minha voz, eu tô gripado ainda. Então peço desculpa pra vocês aí, tá, pessoal? Alguma coisa. Mas eu precisava trazer pra vocês porque, assim, é novo, né? A gente tem que trazer e tal. O que é isso aqui? Continue. Ah, tem que aceitar os termos de serviço. Beleza, tá bom. Permitir, permitir. Tá legal. Ah, tá mandando colocar meu nome agora. A gente já passou o tutorial. Beleza, galera, aqui estamos. Então tem um chat aqui, ó. Que, pelo que eu entendi, a versão global não tem. Se alguém joga, comente aí, tá? Pelo que eu entendi. E tem um chat de voz, galera, que não tem na global. Tá ligado? A gente já tem uma graninha aqui pra gente. Vamos pegar. Beleza. Modos de jogo. Team Deathmatch. Goom Gaming. Tem outros aqui também. Vamos jogar um Team Deathmatch aqui, ó. Acho que agora vai ser online mesmo. A gente vai jogar contra pessoas reais. Beleza? Acho que poucas pessoas do Brasil conhecem o game. Não são tantas. Ali tem um chat. Estilo do Call Strike mesmo, né? Como eu falei pra vocês, eu não... Olha, tem um chat de voz também, galera. Ali, ó. O microfone. Eu não vou abrir pra não ficar... Como eu falei pra vocês, galera. Não jogo muito. Não sei. Não manjo muito do jogo. Tá? Então, talvez eu leve um pauzinho aqui. Caraca, não tá correndo não, boneco? Ah, que susto. Aí também não, né, Thiago? Pô. Uma coisa é não saber jogar. Outra coisa é tirar no próprio amigo, né? Bom. Ah, vai começar a partida ainda, na verdade. Por isso. Era a sala de espera, né, mano? Agora começou, galera. Agora a batalha vai começar. Não tem botão de correr, não? É só assim mesmo? Que susto, velho. Olha, galera. Taquei granada no cara ainda. Eita bexiga. É, mano. Meu amigo. Eu tô vendo que a gente vai levar um baita de um pau aqui. Ó. Todo mundo. Galera. Nossa. Os caras já estão com arma, com skin, velho. Mano, eu confesso que eu sou lentão pra esse tipo de jogo. É FPS, assim. É mais Call of Duty mesmo. Esses jogos assim, galera. Eu confesso pra vocês que eu sou muito... Ó. Nossa. Eu vou levar um pau feio, mano. É, tipo, um jogo que você tem que pegar só na... Tipo, pegou aqui, vai atravessar a janela ali. O tiro vai bater ali, pingar aqui e bater no cara, tá ligado? É um jogo que exige muita estratégia nesse tipo. Você só inclina um pouquinho, assim. Apesar que eu tô com delay também, né, galera? Porque não tem servidor brasileiro. Mas isso não é desculpa. Ó. Os caras ficam tudo paradinho. Só esperando, ó. E eu vou morrer. Quer ver, ó? Tô morto já. Ah, desconectou. Graças, cara. Graças a Deus, conectou. E eu voltei já. Como eu falei, galera. Não tem servidor SA, tá ligado? Eita bexiga. Bom. Pra mim não apanhar muito mais aqui, galera. Eu vou ficando por aqui, pessoal. É o jogo que eu queria trazer pra vocês. É mostrar pra vocês aí, né? O lançamento. Matar um, pelo menos, né? Pra não ficar tão feio. Matar dois. Tá, galera? Espero que tenham gostado. Se gostou, né? Não esqueça do like aí pra fortalecer. Compartilhe o vídeo. Também se inscreva no canal, galera. Deixa eu matar mais um. Vou morrer pra mais um. Devagarzinho. É. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.